Música Um motorista de 74 anos que estava com a carteira de habilitação e o documento do carro vencidos atropelou um jovem esta manhã no bairro Aleixo. Por sorte, a vítima apenas se feriu. O acidente ocorreu por volta das 7h30 da manhã na rua Gabriel Gonçalves, no bairro do Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. A vítima, Luiz Henrique Aguilar, de 23 anos, tentava atravessar a rua quando foi atropelado. O motorista era este idoso, de 74 anos, identificado como Noversi Pereira, que estava com a carteira de habilitação e o documento do carro vencidos. O jovem permaneceu no chão desacordado durante vários minutos à espera de socorro, quando começou a chover. Parentes da vítima ficaram desesperados porque a água da chuva que se acumulava no canto da rua estava prestes a sufocar Luiz Henrique. O jovem foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o Hospital João Lúcio. Já o idoso, condutor do veículo, foi levado ao 16º DIP, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência por direção perigosa e atropelamento. E agora à tarde, mais um atropelamento resultou na morte de um motociclista na zona leste da capital. As informações com Tamir Scler. O acidente aconteceu por volta das 2h40 da tarde, no sentido Bairro Centro, aqui na Avenida Cosme Ferreira. Segundo o Manaus Trans, Marcelo Pereira da Silva, de 46 anos, tentou atravessar a avenida, mas foi atropelado por uma motocicleta. O motociclista Guilherme Augusto Silva do Nascimento, de 24 anos, tentou desviar e acabou na outra pista. Nesse momento, ele foi atingido por um veículo que passava no local. Guilherme morreu na hora. Segundo o Manaus Trans, esse motorista fugiu. Já Marcelo foi atendido por uma equipe do SAMU. O trânsito no local ficou complicado por alguns momentos. Tamir Scler para o Banho de Cidades.